Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras Bom, então, pessoal, quando a gente pensa em empreendedorismo, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? O que a gente pensa? Um jovem, de 20 anos, de 20 e poucos anos, que empreendeu algo gigante, com milhares de usuários, milhares de pessoas? Ou, quem sabe, um bilionário do petróleo que fez muito dinheiro com essa commodity? Mas o que ninguém pensa é que, também, nas comunidades, existem muitas pessoas com uma capacidade incrível de empreender, de gerar valor, de gerar oportunidades, e que elas, muitas vezes, não têm a chance de conseguir tocar o seu sonho. Mas, às vezes, as ideias não se agregam ao conhecimento, às ferramentas necessárias para elas que possam realmente empreender. Então, o projeto Semeia Sonho surgiu justamente para isso, para capacitar empreendedores de baixa renda a fomentar o seu potencial empreendedor e construir soluções para as suas realidades. Então, esse projeto não seria possível sem a ajuda de diversos atores, com características distintas, com ideias diferentes. E, por isso, a Mãos Verdes, em parceria com a URGS e diversas outras empresas e outros voluntários, se uniram em torno da causa empreendedora popular. Isso foi muito importante para desenvolver essas ideias dentro das comunidades. Eu faço agradecimento especial à professora Stefani da URGS, que é o meu sócio ao seu nascimento, que montaram e idealizaram essa ideia comigo. Mas, falando um pouquinho mais, através do programa Todos Somos Porto Alegre, a gente identificou 500 potenciais empreendedores nas comunidades de Porto Alegre. Mas poucos tinham realmente aquele perfil empreendedor, aquelas pessoas que realmente tinham a capacidade de transformar o seu negócio na prática. Então, a gente conseguiu, com isso, encontrar esses empreendedores. Mas o que significa esse perfil empreendedor? O que diferencia, por exemplo, o Mark Zuckerberg, do Facebook, para aqueles alunos comuns de Harvard? O que diferencia o empreendedor, que tem uma ideia, daquele que realmente empreende? E o que diferencia aqueles potenciais empreendedores do semeia-sonho para aqueles que foram escolhidos na prática? Então, hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho dessas qualidades e características comuns que empreendedores de pequenas e grandes empresas têm. Como o senso de oportunidade. Como fazer um negócio sem ter senso de oportunidade, sem saber que aquele negócio vai gerar um bom resultado, sem ter aquele feeling, aquele instinto. Em 2006, quando a internet estava crescendo, existia um grande dilema. Existiam alguns aplicativos de troca rápida de mensagem, como o SMS, como o Facebook, como o Orkut, mas nenhum capaz de atingir um grande volume de pessoas em um curto espaço de tempo. Foi aí que desse problema foi descoberta uma oportunidade. Como fazer uma ferramenta que consiga impactar um grande número de pessoas de forma acessível e flexível? Essa equipe, Jack Dursey e seu time, tiveram a ideia do Twitter. O Twitter surgiu justamente para preencher essa lacuna que o Facebook não preenchia, que era impactar um grande número de pessoas, num espaço pequeno de tempo, gerando um volume grande de informação. E ele enxergou isso e fez, no meio de tantas tecnologias que estavam surgindo naquela época, um aplicativo capaz de suprir esta demanda. Então, aqui ele fala que o inesperado é uma questão de escolha, é uma questão de oportunidade. E a gente tem aqui, no Semeia Sonho, uma história muito parecida, da dona Uzira. A dona Uzira é uma ex-carroceira. Ela trabalhava com carroça, com coleta de recicláveis, mas ela enxergava uma oportunidade, na verdade, um problema dentro da sua comunidade, que é o quê? Muitas pessoas não conseguiam comprar um saco de arroz e um saco de feijão. Vamos supor, porque as pessoas tinham... porque custava três moedas, mas as pessoas só dispunham de duas moedas. Agora, como resolver esse problema social quando as pessoas só têm duas moedas, mas o custo é três moedas? A Uzira descobriu uma oportunidade nisso. Mas se as pessoas, em vez de comprar um saco de feijão e um saco de arroz, e elas comprassem um punhado de arroz e um punhado de feijão, isso não consegue atender esse problema? Em conjunto com o Semeia Sonho, ela começou a descobrir esta oportunidade. Ela agora criou um armazém com vendas a granel. E o que ela faz? Vende para toda a sua comunidade. Faz três meses que ela está operando esse mini mercado, esse mini mercado, esse armazém, com a ajuda do Semeia Sonho, e ela identificou justamente de um problema uma oportunidade. A gente vê dois casos, contextos distintos, vidas diferentes, educação diferente, mas essas pessoas que realmente conseguem captar a mensagem que está no ar e fazer disso uma oportunidade. Uma outra característica muito importante do empreendedor é a determinação. Você já viu algum empreendedor que consiga um resultado sem determinação, sem acreditar naquilo que faz, sem insistência, sem perseverança? Isso é muito difícil. E essa pessoa, com 16 anos, que eu vou comentar agora, ela criou uma revista chamada Student. A revista não deu muito certo na época, por uma série de razões, ele era muito jovem, afinal, mas ele não desistiu por aí. Ele criou um segundo negócio. Uma loja de discos. Essa loja de discos se chamava Virgin. Agora acho que todo mundo identificou. Por quê? Porque ele era virgem nos negócios. Então, foi esse motivo da criação deste nome. Mas esse empreendedor, ele não desistiu, ele começou a criar novos negócios, Virgin Megastars, depois ele criou a Virgin Records, e ele foi para outras áreas também. Ele tentou se aventurar numa travessia pelo Oceano Atlântico, a volta mais rápida, a travessia mais rápida que tinha. Na primeira, ele não conseguiu, mas na segunda, com muita determinação, ele conseguiu. Ele tentou outras façanhas, como, por exemplo, dar uma volta ao mundo com um balão. Depois, ele começou a expandir os seus negócios. Acho que agora todo mundo deve saber com quem eu estou falando. A Virgin hoje trabalha com discos, com viagens, com aviação, com música, com jogos, em N setores. Essa pessoa é o Richard Branson. Então, o que ele acredita? Que a determinação, ela faz as pessoas enxergarem a oportunidade. E o resultado dessa equação é justamente a sorte. A sorte não se encontra, a sorte se constrói. E aqui eu tenho um caso bem semelhante, uma pessoa do meio popular que deu muito certo e conseguiu gerar muitos frutos. Ele começou como catador de lixão, veio numa família muito pobre. A mãe dele acreditava que ele poderia ter muito sucesso. E ele catava latinha num aterro, num aterro privado. Catava, ganhava o dinheiro do seu dia a dia. E tudo que ele ganhava com a venda desses recicláveis, ele guardava dentro desse aterro mesmo, num local específico. Só que um belo dia, ele foi a esse local. O que tinha acontecido? O aterro tinha sido vendido e levaram tudo que estava lá dentro. Inclusive, o dinheiro dele. E foi aí que ele faliu a primeira vez. Mas ele não desistiu por aí, porque ele é um cara determinado. Ele insistiu nisso, porque ele acredita na determinação, leva ele a construir as melhores soluções. E ele fez, criou um boteco. O boteco não deu muito certo, e aí um belo dia... Só que, na verdade, era um boteco informal. Então, um belo dia, a fiscalização bateu e fechou o boteco, porque não estava atendendo às regras exigidas pelo mercado. E aí ele faliu a segunda vez. Mas esse cara não desiste. Esse cara é um cara muito insistente. Então, o que ele fez? Foi trabalhar de motoboy, começou numa empresa, era um parque. Aí ele começou a crescer, conseguiu fazer faculdade, virou diretor, e aí, ah, vou abrir um outro negócio. Vou tentar uma outra oportunidade. Então, ele foi fazer o quê? Ele construiu uma empresa de transportes. Até pelo aprendizado que ele tinha como motoboy. E aí é o seguinte, um belo dia, numa lomba, os três caminhões bateram em sequência e todos quebraram. Aí ele faliu pela terceira vez. Mas ele não desiste, como eu já falei, ele é muito determinado. Então, ele, disso aí, fez uma oportunidade. Duas características importantes. Ele criou a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Estou falando aqui do Geraldo Rufino. Uma pessoa muito determinada e que, para ele, todo mundo tem que empreender a si mesmo. Não importa se você está numa empresa ou se você é um empreendedor. Agora, o próximo conceito que eu quero trazer para vocês é o de flexibilidade. Aquela capacidade de se moldar aos diferentes contextos, aos diferentes cenários que se apresentem. independente de onde. Aqui eu estou falando Max Levick. Eu não sei se muita gente conhece ele. Mas ele nasceu na Ucrânia. Foi para os Estados Unidos logo cedo. Estudou na University of Illinois. E ele, desde o início, queria empreender. Queria empreender. Não sabia muito bem o que ia fazer. Então, eu vou criar uma incubadora de startups. Essa foi a primeira ideia dele. Que foi a meta startup. Mas o negócio não deu muito certo. Estava mais parecido com um clube de empreendedorismo. Ele desistiu disso aí. Só que na época, quando ele estava na Ucrânia, ele já tinha desenvolvido algumas ferramentas para mobiles, de proteção para mobiles. E criou a Palm Pilot. Só que essa empresa, na época, em 1998, não tinha muita demanda. Não tinha muito celular naquela época. Não tinha muito Palm. Então, o que ele fez? Ele começou a trabalhar com transferências bancárias. E criou a Confinity. Essa empresa desenvolveu um aplicativo que hoje é muito conhecido para todos nós. O Paypal. Ela amadureceu. Foi amadurecendo. Depois, essa empresa, a Confinity se juntou com a X.com. Do Elon Musk. E aí, deu origem ao Paypal, de fato, como conhecemos. Depois, eles venderam a empresa. E ele foi para outro negócio. Porque ele queria empreender. Ele queria trabalhar com outras coisas. Criou a Slide, que é uma empresa muito parecida com o MySpace. Ela durou de 2004 a 2011. E depois ele vendeu por alguns milhões de dólares. E, ainda continuando a carreira de empreendedor, ele criou a HVF, que fundou a Glow, que é uma ferramenta de dados para a saúde. E também a Firme, que é uma empresa de financiamento, em geral, para empresas de tecnologia. E aqui eu tenho uma história muito semelhante do ser meu sonho. Um cara muito flexível. Ele tem uma saga muito parecida com muitos brasileiros. Uma vida muito sofrível. Ele teve um início de carreira pobre, família pobre. Começou a trabalhar numa empresa de engenharia. Mas ele sempre teve a ideia de vender, de empreender, de ir para a frente. Então, ele saiu dessa empresa e começou a vender fruta. Ele ia no SEASA, vendia frutas, vendia na sua comunidade, mas uma estação seca prejudicou os negócios dele. Porque começou a aumentar o custo das frutas e a receita que ele tinha anteriormente não dava conta dos recursos que ele precisava para viver. Então, ele começou a vender alimentos em ônibus. Sim, naquela época dava para vender coisa em ônibus. Hoje em dia não dá mais. Então, como vocês sabem o resultado dessa história, proibiram a venda de alimentos em ônibus. Então, ele teve que mudar de novo. Ele foi vender resíduos, coleta e venda de resíduos recicláveis, com uma carroça. Só que a lei novamente entrou, foi o encontro dele. Proibiu a circulação de carroças em Porto Alegre. Então, seu Armando agora, conhecendo o projeto Semeia Sonho, começou a desenvolver uma nova ideia. O mini mercado ambulante do Armando. E hoje, o sonho dele, já com a operação desse mercado, é ter uma loja de doces no centro. Então, aqui é uma prova de que a flexibilidade pode sim moldar a pessoa, tanto na vida profissional, quanto pessoal. Então, ele nunca desistiu, ele sempre se adaptou aos problemas do dia a dia. Então, o empreendedorismo, o projeto Semeia Sonho, mostrou pra gente que o empreendedorismo não acontece só nas garagens tecnológicas do Vale do Silício. Ela pode sim acontecer nas comunidades, com uma loja de doces, um armazém, um mini mercado. E ela tem o poder de transformar a realidade de muitas pessoas. Não importa onde aconteça. E o projeto Semeia Sonho surgiu justamente para isso. Para dar aquele empurrãozinho que falta para as pessoas. Aquelas pessoas que têm a força de vontade, mas não conseguem empreender na prática. Então, a gente ajudou a transformar essas ideias, essa vontade em negócios. Por quê? Esses são os empreendedores do Semeia. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele atravessa crenças, classes, gênero, cor, raça, religião. O empreendedorismo é uma habilidade. O empreendedorismo é um estado de espírito. Muito obrigado, pessoal. Aplausos Obrigada.